O calor foi intenso aqui em Maringá e na região nos últimos dias. Em pleno inverno, muita gente precisou buscar alternativa para se refrescar. Logo cedo, o clima deu um sinal. Já é insuportável, desde que a gente acorda. E eu podia caminhar mais cedo, mas não deu o jeito de encarar o calor. Ainda no meio da manhã, os termômetros marcavam 30 graus. Um calor que fez alguns tirar a camisa. Está muito quente, né? Agora, para quem precisa da formalidade, o jeito é sair um pouquinho. E logo depois, correr para o escritório. Difícil, hein? A gente tem hora que precisa de um ar-condicionado para relaxar. Porque o sol está feio, hein? Só com o ar-condicionado? Não dá, não tem jeito, né? Estamos indo para lá agora. Corre um pouquinho fora e vai lá se refrescar. Esse tempo quente é resultado do El Ninho. O fenômeno traz como os primeiros efeitos esse calorão todo, mesmo no inverno. Uma massa de ar seco e quente está sobre o centro-oeste. E isso faz com que amanhã o tempo mude de novo. Por aqui, com pancadas de chuva isoladas. E ainda, sensação térmica de frio. Com esse calorão que está fazendo aqui em Maringá, muita gente fica com essa vontade aqui, passar debaixo desse chafariz, na Praça Napoleão Moreira da Silva, e sentir um pouco o frescor da água. E olha, eu só passei aqui debaixo, mas tem muita gente que, com essa temperatura elevada, tem vontade até de um banho aqui, viu? Ela está doida para entrar. Sério? Aham. Por ela, ela passava lá por debaixo, se molhava. Com certeza, com certeza. É? E aí? Dá vontade de ficar pertinho d'água? Sim. Não tem outra alternativa. Tempo quente requer caldo de cana mais tarde. Aí dá uma refrescadinha. Aí dá uma refrescadinha melhor, né?